Bom dia, pessoal! Iniciando mais um vlog pra vocês, né, gente? Acho que agora a vida vai começar a andar de verdade. Por quê? Porque o Cleiton voltou a trabalhar e agora seremos só Deus, eu, Caio e Karina e Arthurzinho. Então, bora! Hoje começa mais um vlog neste canal. Ainda continuamos assim, em fase de organização e assim. Ainda temos muitos sacos pelo meio do caminho. Hoje chega o último móvel que faltava nesta casa. Passarinhos. Que era muito, 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 muito importante, que é a cama do Caio, gente. Sim, graças a Deus conseguimos comprar a cama do Caio. E vai chegar hoje, já acabaram de me avisar que vai chegar. E a cama dele é baú, gente, então vai me ajudar muito. Porque a gente vai guardar roupa de cama, um monte de coisa lá dentro. E é isso, né? Vou compartilhar tudo isso com vocês. Ainda estamos assim, gente, na organização. Tem bastante coisinha ainda fora do lugar. Mas não tem problema, porque assim, na verdade, gente... Deixa eu ver se... Melhorou. Eu tô fazendo as coisas com muita calma. Sério, sério mesmo. Eu não imaginava que eu fosse ficar assim. Eu coloquei os principais no lugar, né? Que, inclusive, eu nem mostrei muito pra vocês ainda, porque eu quero mesmo mostrar tudo. Eu acabei não gravando certas organizações de móveis e tal. Porque a gente ainda meio que ficou confuso. Vai por de um lado, vai por do outro e tal. Então, eu vou mostrar pra vocês hoje como que tá a disposição dos móveis, né? Aí eu tirei algumas decorações da caixa e acumulei tudo lá na minha mesa de trabalho. Deixei tudo lá. Falei, deixa aqui, depois eu arrumo. Algumas coisas eu já coloquei no lugar, mas provavelmente não vão ficar. Foi só pra tirar das caixas mesmo e ter alguma coisa. Sabe, eu queria sentir alguma coisa organizada. Mas ainda tem bastante bagunça. A minha cabeceira ainda não está na parede. Ela tá só apoiada no chão. Então, eu fui atrás de pezinho pra poder erguer ela. Não achei. Então, acho que eu vou ter que furar. Mas eu não sei onde que tá os negocinhos de pôr na parede. Eu lembro que eu ia ali e aguardamos em lugares separados. Eu tirei um da parede e depois eu fui atender alguém. Quando eu voltei, acho que ela tinha tirado outro. Eu tinha tirado, enfim, não sei. E a gente guardou em lugares separados. Então, não sei onde tá o ganchinho que prende. Tem muita coisa ainda fora do lugar. Tem algumas coisas de cozinha que ainda é pra guardar. Que eu ainda tô decidindo se eu vou doar, se eu vou guardar. Enfim, gente. Tá uma bagunça. Mas eu tô em paz. Graças a Deus. Eu não imaginava que eu fosse ficar assim, tipo... Fazendo as coisas ao meu tempo, sabe? Tô realmente curtindo. Porque assim, o Arthur está numa fase, gente. Que ele está andando. E ele quer atenção. Tipo, ele tá lá com o Caio agora. Ele quer conversar. Ele quer brincar. Ele quer atenção. Ele não quer ficar o tempo todo um chiqueirinho. Então, tem que tirar ele um pouquinho. Aí, tem que prestar atenção. Tem que estar sempre alguém cuidando dele. Porque ele quer mexer. E tem muita coisa fora do lugar. Ferramenta, tá? Então, tem que tomar muito cuidado pra ele não mexer. Então, assim. Eu estou me dividindo ao máximo. E estou tentando mostrar isso pra vocês. Gravar isso pra vocês. Então, fica aqui comigo. Se inscreve neste canal. Porque ainda vai vir muita coisa aí. Tô adorando a atividade de vocês aqui. Sabe? O comprometimento de estar sempre comentando. Tá sempre aqui comigo. Quem tá chegando agora, seja muito, muito, muito bem-vindo. A sua presença é muito importante aqui pra mim. Pra nós. Somos uma grande família. E se for pro bem, pode vir. Fica à vontade. A casa é sua. Tá bom? E é isso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá o quarto do Caio agora. E quando a cama chegar, eu vou mostrar pra vocês. E vou fazendo algumas coisinhas aí. Eu vou realmente fazer algo mais, né? Quando chegar a cama. Porque aí eu vou organizar o baú tudo certinho. Quer dizer, né? Se o cara subir a cama pra mim, né? Tem isso também. Então, bora. Bom, gente. Essa é a situação atual do quarto do Caio. O colchão no chão. Ele acabou de acordar, né? Arrumou a cama dele ainda. Porque ele foi olhar o Arthur pra mim. Temos um Vitório. Preguiçoso. Aqui pega muito sol de manhã, gente. Peraí. Deixa eu ajeitar a luz aqui. Senão vocês não vão ver. Ó. O quarto do Caio é o mais privilegiado da casa. É o que mais pega sol. Então, de manhã ele pega muito, muito sol. Ele vai pegar bem em cima da cama. E aí tá aqui, né? O guarda-roupa dele. O Arthurzinho. E a cômoda ficou aqui. Já arrumei aqui as coisinhas dele. Ó. Coloquei o videogame. A TV. Tudo certinho. Esse ursinho que ele tem desde quando ele era bebê. Ele fala... A gente chama ele de Mr. Bean. Que é igual aquele ursinho do Mr. Bean. Tá até rasgadinho, ó. Preciso encher ele e costurar. Saiu até o olhinho dele, ó. Mas é o xodózinho dele. E aí tem o controlezinho dele aqui. Aí ali eu deixei os meus enchimentos de almofada, né? Porque assim, eu não vou decorar nada tapete, almofada, nada quadro. Enquanto eu não organizar tudo. Então primeiro eu vou organizar pra depois começar a decorar. Então eu deixei tudo ali. Inclusive ali embaixo também tem um tapete. Lindíssimo. Que eu ganhei uma vez da Veste Casa, gente. Lindo. O Cleiton que escolheu. E a gente falou assim, a gente só vai usar esse tapete o dia quando a gente for pra nossa casa. E aí vamos usar o tapete. E comprei essa plaquinha pra ele. Na 25 de Março, gente. Olha. Nem é a cara dele, né? Ele veio falando isso pra mim. Mãe, jogou na linda em pausa. Né? Estamos assim, ó. Aqui no corredor tinha uma roupa que ele dobrou pra mim. E aí a gente colocou aqui dentro da caixa. E ontem à noite eu guardei. Aqui está um estacionamento de itens de limpeza. Tava limpando o quarto dele ontem pra receber a cama. Temos um espelho Mara pra fazer looks. Já postei até uma fotinha lá no Instagram. Se você não me segue, você perdeu. E o quarto da Karina e do Arthur tá assim, gente. Aqui, ó. São caixas vazias, né? Caixas organizadoras que sobraram. Pra guardar alguma coisa. E tem a caixa do nosso ferro que a gente comprou. Ó, lembra que eu falei pra vocês esses dias que eu tive que comprar um ferro? Eu comprei lá no Carrefour, gente. Esse aqui, ó. Muito bom, viu? Na verdade, quem passa roupa aqui em casa é o Cleiton, né? Então, quem tem que gostar é ele, né? Eu sou coadjuvante nessa história. Aí tá aqui, ó. Karina ainda dorme. Tá vendo? E tem bastante coisinha, gente. Assim, pra gente organizar, ó. Tá vendo? Mas, deixa eu dar tudo bagunçado. Porque eu coloquei ele aqui. Pra eu escovar o dente. Ele fez a farra, né? E é isso. Aqui temos um Caio. Fala oi, filho. E aqui temos um Arthur. Abaixa um pouquinho, filho. Por causa da música. E aqui tem um Arthur. Um Arthur, mamãe. Com muita bagunça. Cadê você? Temos o guardião do Arthur, que fica aqui com ele. Sempre tem alguém, gente. Aí, o que acontece? Só tem essa madeira aqui, ó. Essa madeira, ela veio no meu espelho da penteadeira. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá puxando assim. Aí, aqui fica o chiqueirinho, né? Às vezes. E aí, a gente deixa aqui, ó. E aí, ele não passa pra lá. O que é isso? Chilique? Quer aparecer? Ó você. Ó, Arthur. Fala oi, pessoal. Oi. Fala, eu tô muito envergonha, mamãe. Muito envergonha. Muito, muito, muito. Né, filho? Aí, aqui tem umas toalhinhas que eu vou dobrar. E aqui, a gente põe roupa pra secar tudo quanto quer lugar, gente. Aí, já estão secas. Ali está o meu Adão. Minha mãe replantou ele pra mim, ó. E a gente colocou ele aqui, gente. Ficou tão lindo, né? Na verdade, ele vai ter que cair em outro lugar. Mas eu achei que aquele ficou melhor, ó. Ó. Ele tá bem feliz. Tá brotando, sabe? Eu não posso falar? Ou você quer aparecer de novo? Quer aparecer? Quer? Quer? Pode ligar baixinho dele, filho. E é isso, gente. Aqui, ó. Na verdade, o Adão, ele ia ficar aqui, ó. Onde tá aquela planta. Essa cadeira ia vir mais pra cá. Ah, falar disso, eu não mostrei pra vocês, né? Como tá a disposição dos móveis. Estão assim, gente, ó. Aqui ainda temos umas caixas com algumas coisas. Aqui, baguncinhas do dia a dia mesmo. Apesar que isso aqui é... Acho que isso aqui é ferramenta. Não, isso aqui é coisa de mesa posta. Aqui é baguncinha mesmo, tá? Aqui não é coisa da mudança, não. Aqui não é desculpa. Então, ficou assim, ó. A mesa de jantar ficou aqui. Não dá pra entender muita coisa, não, gente. Porque tá muito bagunçado, mas... Aí ali ficou minha mesa de trabalho. Que tá com um monte de enfeitinho, tudo acumulado. Porque eu só fui desembalando e colocando ali, né? Tá vendo? Aí aqui eu coloquei uma planta. Que provavelmente ia ficar aí. Ela ficava lá no quintal da minha casa. Aí aqui vai ficar uma cadeirinha. Só que ela vai vir mais pra cá. Aqui tudo, gente. É bagunça. É decoração. Então, aqui temos já os lustres novos. Que eu não vou dar muito spoiler. Eu ganhei dos meus pais, gente. Graças a Deus. Dois lustres maravilhosos. Só vou mostrar uma coisa pra vocês. Que assim, eu tô encantada. Já mostro. E vai estar lá. Provavelmente sábado, tá? Aquela sacola ali, ó. Já é papel de parede. Já é coisa já pras decorações. Que já hão de vir. Já, já. Entendeu? Então, assim. Tem uma sacola ali que tá cheia de coisas boas, tá? Aqui embaixo tem as minhas suqueiras ainda em caixa. Aqui tem os meus quadros que ainda estão embalados. Tá vendo? Então, tem muita coisa ainda que está embalada. Ali é brinquedo do Arthur. Aqui é algumas coisinhas que eu já trouxe pra fazer mesa aposta de decoração. Preciso pegar muita coisa ainda lá da minha mãe. Aqui, gente, tá o aparador novo. Não sei se eu comentei dele com vocês. É um aparadorzinho simples. Esse que você compra na internet. Eu comprei no Black Fighter. Acho que foi na Americanas. Tá? Mas é comum. É só colocar o aparador pra palito. E você vê o que cabe no seu caso. O que cabe no seu bolso. O que cabe no seu frete. Tá? Esse aqui não é igual aquele da Móbley que eu tenho. Que ele é mais resistente. Melhor não. Esse aqui é bem mais fraquinho, tá? E bem mais baratinho também. Mas ele tá cumprindo a proposta que eu queria. Que era ter um aparador maior. Com um pouquinho mais de espaço. Então, eu ainda vou organizar. Tem bastante bagunça aqui dentro. Assim, tá uma baguncinha quase organizada, né? Tá vendo? Ainda tem bastante coisinha pra arrumar. Tem uma planta que eu preciso replantar. Que eu comprei lá no Carrefour. Pega o meu celular lá, filho. Meu celular tá tocando. Vê se é a vovó, por favor. Se for a vovó, fala que eu já ligo, tá? E ó, gente. Tá vendo? Ainda tô arrumando. E aqui em cima, eu coloquei a minha cafeteira, né? Minha Nespresso. E algumas decorações. Que provavelmente não vão ficar, né? Tô só ajeitando aqui. E aqui temos a mesa meio cuca. Que eu coloquei dentro desse... Que foi? O Cacai Tepepinho. É, peraí, tá? Que eu coloquei dentro desse vaso. Era a vovó, filho? Tá, já ligo pra ela. E ela já tá maior, gente. Do dia que eu comprei ela. Eu vou precisar replantar ela mesmo, vocês falaram. E eu vou comprar um vaso maior. Talvez eu coloque ela aqui ou leicinho, mas não sei. E temos um espelho, gente. Um espelho novo, que tava guardado há um tempão já. Eu ganhei esse espelho da minha mãe no dia que a gente foi lá na Veste Casa. E aí ela mandou eu escolher a cor que eu queria. E aí eu peguei esse meio caramelinho, né? Porque eu já queria mudar um pouco, né? A cara. Aquele outro que ficava na sala. Eu vou reutilizar ele também. Gente, é que nada se perde, viu? Inclusive ele quebrou, gente. Ele quebrou bem no meio, assim, ó. E aí eu já falei com o menino da vidraçaria. A gente vai trocar o espelho. E eu vou reutilizar ele já já, tá? Então já se inscreve, porque... Vou falar que daqui a pouco vem novidade, tá bom? E eu pendurei ele ali, ó. Aí vocês vão me perguntar daquele gancho ali. Fui eu que fiz, tá? Porque é muito caro esses ganchos, gente. Muito caro. Eu peguei uma tampinha de um potinho que eu já tinha. E fiz um ganchinho pra mim. E ficou lindo. E é isso. Aqui temos plantinhas. Aqui temos um Arthurzinho. Que já tá na hora de dormir de novo, né? Não é? Não? Não tá na hora de dormir? Vamos sair daí? Vamos? Vamos sair daí? Vamos? E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto falar com vocês. Olha o que chegou! Ai, gente. Pensa numa mãe feliz. Ai, não aguentava mais imaginar meu filho dormindo no chão, gente. Ai, que alegria. Que alívio. Que alívio que Deus preparou pra gente comprar antes do que a gente pensava, sabe? Porque a da Karina, vocês sabem que ela ganhou da Heller, né? Que foi um combinadinho, né? De... O quarto deles todo da marca, né? E... O Caio. A gente ia esperar um pouquinho, né? Mas Deus preparou uma forma da gente comprar mais rápido. E compramos nas americanas. Mas a marca, gente, é essa aqui, ó. Solaris. Tá? Eu pesquisei no Google. Porque eu sou uma pessoa dessas, né? Eu comprei nas americanas e eles me chamaram no WhatsApp pra falar sobre a entrega e tal. Ai, eu fui ver o logo. Achei no Google. Existe uma loja física deles aqui em São Paulo. Eu só não sei o bairro que tem o bairro lá, mas eu não conheço. Então, eu gostei muito do que eu vi, tá? Primeiro que os entregadores gentilmente subiram ela pra mim, gente. Assim, na hora que eu pedi, eu falei. Você pode subir ela, por favor? Na hora. Na hora. Não questionaram. Olha. Dez. Dez, dez, dez. Ela é linda, gente. Ela é bem grandona. Olha o tamanho do baú dessa cama, gente. Vai caber bastante coisa nossa aqui. E eu aconselho, gente. Se você tá se preparando pra comprar uma cama, tenta comprar baú. Me ajuda muito. Muito, muito. Às vezes você não tem, né? A quantidade de coisas que eu tenho e tal. Por conta das camas e tal. Mas dá pra guardar muita coisa. Inclusive, brinquedo, né? A da Karina a gente também ia fazer assim pra guardar brinquedo. Mas aí acabou sendo a bicama. Que pra gente também vai ser excelente. Né? Pra ter um cantinho pra receber as visitas. Mas, nossa. Vai dar pra guardar muita coisa, gente. Muita, 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 muita mesmo. Inclusive, as roupas de cama deles, né? Porque eu sempre tive uma vontade imensa de fazer cama pra eles também. Arrumar tudo bonitinho. E não dava porque era beliche, né? Então tinha a escada que atrapalhava e tal. Agora não. Eu já tava separando os cobreleitos deles. Tudo direitinho. Então vou realizar um desejo. Tanto da Karina. Né, Karina? De fazer cama posta. E o do Caio pra deixar tudo arrumadinho, né, gente? O quartinho dele. E é isso. Eu tô muito feliz, gente. Muito feliz, muito feliz. Assim, eu acho que a palavra certa é muito grata. Sabe? Por tudo isso. São coisas tão... Assim, pra algumas pessoas parece ser uma coisa tão simples, né? Tão pequena. Mas pra mim faz muita diferença. Né? Muita, muita diferença. E agora eu vou posicionar vocês ali. Eu vou tentar abrir, gente, porque o colchão dele tá ali ainda. Eu tava falando com vocês. Terminei de falar com vocês. Aí eu liguei pra minha mãe. E aí eu tô com o interfone que eles iam entregar. Então deixa eu ver isso aqui tudo no lugar. Ah, o colchão a gente também comprou. Só que o colchão é pela Mobli. Acho que eu falei no vídeo, não sei. E o colchão tá previsto pra chegar só em março, gente. A cama tava previsto pra chegar no final de fevereiro. Então chegou agora em janeiro, né? Então vamos ter fé que o colchão também vai chegar. Então enquanto isso ele vai usar aquele pebinho ali mesmo. E depois que o dele chegar, aí a gente vai colocar aquele ali lá na bicama da Karina. Porque aí já tem um colchãozinho lá também pra quando chegar alguém, né? E é isso. Então bora montar essa cama. 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 Pronto! Já temos uma cama aqui. Vê esse ferrinho aqui que diz que é de apoiar o colchão. Só não sei se eu pus do lado certo. Se é a barriguinha pra fora ou a barriguinha pra dentro. Mas aí depois que eu pôr o colchão, eu vou saber, né? Eu acho que a barriguinha pra dentro. Não sei. E é isso, gente. Deixa eu mostrar pra vocês assim, ó. Eu vou deixar o link da cama aqui, tá? Foi comprado nas americanas. Porém, pelo que eu percebi, essa cama tem vários sites, tá? Então vê aí pra vocês qual que é o melhor preço, qual que é o melhor frete. Pra mim foi melhor das americanas, tá bom? E é isso. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem o baú dela. Ó, gente. Olha, gente, o tamanho do baú. Não tá dando pra ter muita noção, porque... É escuro, né? Mas vai caber bastante coisa. Não precisa estar afastado da parede, tá vendo? Porque ele recua pra frente. Então eu vi que teve cama, gente. Na hora de você comprar suas coisas, dá uma pesquisada. Porque assim, teve cama lá que tinha que ficar 10 centímetros distante da parede quando fosse abrir. Porque pegava na parede, sabe? Então é bom você dar uma pesquisada. Ler os comentários, ler as opiniões. E graças a Deus, as opiniões sobre essa cama eram excelentes lá. Muita gente, assim, gostou, né? E eu aparentemente gostei. Achei o pistão bem levinho. Tá? Então foi super tranquilo pra abrir. É, tá sem colchão, né? Mas acredito que também não vai ficar tão pesado. E ali, ó. Tá vendo? Como ele recua bem pra cá, ó. Então é pro colchão não cair aquele suporte ali. Então agora, bora organizar esse baú, né? Olha alguém. Tá tomando café. E já arrumou a cama. Olha que linda, filha. Fala bom dia. Bom dia. Aí, gente. Que coisa mais linda, ó. A gente tá ajeitando, né? A minha mãe deu uns quadrinhos pra ela, ó. Tá vendo? A gente ainda vai decorar. Não é, filha? De bailarina. Então esse cantinho aqui, gente, vai ficar todinho pra ela. Vou decorar de menininha. Vou pôr um tapete pra ela. Vai ficar o cantinho da Karina. Porque o guarda-roupa ficou só pra ela, né? A gente vai ver uma... Uma mesinha pra pôr ali também. Por enquanto tá aquele puff. Então esse cantinho aqui é o cantinho da Karina. Embora seja um quarto de menino e menina, nós vamos fazer esse cantinho exatamente pra ela. E esse cantinho daqui, daqui pra cá... Opa! Nós vamos fazer todinho pro Arthur. Então as coisinhas dele pra cá. Vamos decorar tudinho aqui pra ele. Então vai ser um quarto de menino e menina super bem dividido, né? Avisa aí por que que você quer um quarto, você não quis um quarto só pra você? Porque eu queria uma companhia. E eu já tava cansada de tanto tempo dormir com o pai. E eu pensei, hum, eu tenho outro... Eu pensei, eu tenho outra pessoa que eu posso dormir. Daí minha mãe avisou, eu tô grávida. Hum, já pensei, já dormi com o quarto. Então por isso que foi você que escolheu dormir com ele? Foi. Foi? Então avisa aqui no vídeo que foi você que quis dividir o quarto. Eu que quis, né, gente? Né? É, então tá bom. Vocês viram, né, gente? Então vai ser assim, tá? Na hora da decoração, vai ficar bem dividida aqui. Aqui do Arthur, né? O cantinho dele, com as coisinhas dele. E aqui o cantinho menininha da Karina, com as coisinhas dela. Guarda-roupa só dela, com todas as coisas dela. Aí aqui ficou a televisão pros dois. Por enquanto a gente tá ligando no notebook, né? Porque essa televisão não é smart. Então pra assistir as coisas dela no Netflix. Aqui ficou o gaveteiro dela com as coisinhas brinquedos. Ó. Ele ainda tá se organizando, ó. Tá bom, gente? E é isso. Ai, tô suada pra caramba. E agora eu vou começar a organizar lá o baú do Caio. Porque minha amiga vai vir aqui, sabe? A Lia que me ajudou na mudança. E me ajudou em tudo, e tudo na vida. Ela vai vir pra cá. Então eu vou correr agora, pra quando ela chegar a gente ter tempo de conversar. Então, deixa eu cuidar da vida. E aí Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, ficou assim a organização, né? Do box do Caio. Era exatamente como eu tinha programado, né? Deixar aqui na cama dele. Como ele não tem muitas coisas assim pra guardar, brinquedos, essas coisas, né, gente? E tudo que ele tem tá bem organizado dentro do guarda-roupa. Então, eu já tinha me planejado pra deixar todos os nossos cobertores, mantinha, tá vendo? Tá tudo dobradinho ali, enrolinho. Nosso, deles, tudo arrumadinho, né? Tentei seguir uma sequência de cores ali também pra poder ficar mais fácil na hora de pegar. E deixei também as roupas de cama deles, colcha, né? Cobre leito e tal. Deixei tudo ali organizadinho. Aquelas pilhas do Caio e essa aqui da Karina. Tudo organizadinho aqui. Coube bastante coisa, gente. Deu pra organizar bem legal. E aí fica mais fácil, né? Então, lá no meu quarto, no meu baú, continua os meus cobre leitos. Aí fica meus tapetes dobradinhos, lençóis, capas de almofada e tal. As minhas almofadas de nó. E aí aqui ficou assim. Se vocês não viram ainda, tem vídeo de organização do meu box, tá? Vou deixar aí linkadinho pra vocês. Pra vocês verem. Aqui vai permanecer a mesma coisa. Porque eu já trouxe tudo arrumadinho. Eu só coloquei dentro, segui o mesmo padrão, tá bom? E aqui do Caio ficou assim. Agora eu vou pôr o colchãozinho dele, né? Provisório. Vou forrar um lençol. E aguardar pra chegar o colchão novo. Mas eu já tô, assim, muito feliz, gente. Muito feliz de estar vendo as coisas caminharem, sabe? As coisas tomando rumo, a organização sumindo da minha frente. E é isso, gente. Ai, que lindo, olha. Ficou top, né? Aí depois eu vou jogar uns sabonetinhos ali dentro pra ficar tudo cheirosinho. Bom que aqui é bem arejado, ó. Bate bastante sol. E vezes quando dá pra abrir, né? Deixar tomar um arzinho. E é isso. Deixa eu fechar e forrar pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal. E ficou assim. A cama do Caio. Coloquei esse colchão provisório. Glória a Deus que nós conseguimos comprar um colchão, gente. Porque esse ficou totalmente desproporcional da cama. O que a gente comprou, ele é bem mais alto. Bem mais robusto, né? E só aguardar chegar. Coloquei esse lençol aqui que eu tinha recebido da Lari Lazer. E é do Batman, gente. Eu achei muito legal quando eu vi esse lençol. Quando chegou, eu falei, não, eu vou guardar. E aí, ó. Vai ficar lindo, né? No colchão novo vai ficar mais maravilhoso ainda. Aí aqui ficou assim, né? O cantinho dele. Ainda vamos trazer a cadeira dele. Dele jogar. Não sei como que nós vamos encaixar ela aqui. Mas ela vai ficar... Como o quarto é dele, gente? Ele coloca ali, ele traz pra cá. Aqui também depois eu quero ver se eu ponho uma mesinha de apoio, né? Pra ele colocar o celular dele. As coisinhas dele, copo de água. E é isso, gente. Eu já tô muito feliz com tudo que eu tô vendo, né? Ainda tem decoração. A gente ainda vai se programar pra trocar esse papel de parede. E vai dar tudo certo, né? Já tô bem feliz com o que eu tô vendo. Eu tô falando baixinho porque o Arthur tá dormindo. E agora eu terminei, né? Aqui. Ficou uma bagunça lá no meu quarto. Porque eu comecei a esvaziar os sacos, né? Mas eu vou ver o que eu vou fazer de almoço. Porque daqui a pouco a Lia tá aí. E é isso. Daqui a pouco eu volto a aparecer pra vocês. Olha quem veio fazer o dash drive da cama. Tá gostosa? Uhum. Confortável? Tá. Vai entrar o ventinho gostoso aí, né? Só que você tá tão grande que daqui a pouco você não tá cabendo na cama. Você percebeu? Gostou? Sim. Confortável, filho? Gostou bastante? Tá feliz de ter um quarto só pra você? Tô. Você tem respostas muito curtas. Eu sou assim. Olha, gente. Tá grande, né? Mas tá gostoso, né? É isso aí. Bom, gente. Já vou adiantar aqui nosso almocinho. Fazer só um macarrãozinho pra gente comer agora. Ontem à noite a gente comeu torrada. Fiz umas torradinhas. Tinha um pão mais velhinho. O que eu fiz? Joguei um pouquinho de azeite. Coloquei queijo e orégano. Fiz umas torradas e a gente jantou isso, gente. Que delícia! E aí agora eu vou fazer aqui um macarrãozinho, né? Já coloquei e temperei a água. Pra poder ferver, né? Eu vou dizer pra vocês que eu tô super satisfeita com esse fogão, gente. Não tenho o que reclamar, viu? Ele tem me atendido super bem. Eu acho que em qualidade ele tá sendo melhor do que o meu cooktop. Lá que eu tinha. Na verdade, o meu cooktop perdeu muita qualidade depois que a gente converteu o gás, né? Era gás de rua. E aí a gente pegou e converteu pra... Era gás normal. Aí converteu pra gás de rua. E eu achei que ele ficou bem lento, sabe? Então, assim, esse aqui é um perigo. Porque eu ponho aqui as coisas... Vocês sabem que eu cozinho duas, três panelas de uma vez, né? Eu... Às vezes eu ponho o alho pra esquentar e daqui a pouco já tá fritando. Eu tenho que correr. Porque ele é muito ágil. Eu gostei bastante. Teve gente que não viu o vídeo. Então, eu já vou explicar novamente por que a gente não trouxe o nosso fogão. Primeiro, porque aqui era um lugar que tinha espaço pra fogão de embutir. Então, vocês podem ver que aqui é aberto, né? Então, eu teria que mandar fazer uma pedra pra fechar aqui pra poder embutir o meu cooktop, né? E segundo, porque ele era convertido pra gás de rua. E aqui é gás de botijão normal. Então, eu ia ter dois gastos, né? Tipo, primeiro com a pedra, que não deve ser barato, né? Esse tipo de pedra pra fechar aqui. Então, eu tinha que chamar alguém pra fazer isso. E segundo, pra converter o meu fogão pra trazer ele pra cá. Pra poder utilizar com gás normal de botijão. Então, visto esse gasto e visto o meu pai que quis me dar o fogão. Eu preferi deixar ele lá. Então, tá lá montadinho na cozinha. E trouxe o fogão novo. Tá bom, gente? Então, pra quem ficou com dúvida, questionou por que que eu não trouxe. Foi por isso que eu não trouxe o fogão antigo, tá bom? Mas ele tá funcionando tudo normal. Só que ia ser mais gastos adaptar tudo aqui pra colocar ele do que comprar um novo. Tá bom, gente? Então, deixa eu cortar uns temperinhos pra fazer o molho. Já coloquei a água aqui, ó. Eu tempero a água com sal e tempero a Ana Maria. E agora eu vou temperar aqui pra fazer o molho do macarrão. O que você consegue fazer o molho do macarrão? Vamos lá. Bom gente, já cortei aqui os temperos, coloquei também Ana Maria e sal rosa e a água está fervendo, é assim que a água começar a ferver que eu colocar o macarrão, eu já ligo aqui, já adoro o alho e a cebola, faço o molho, vou fritar alguns nuggets e vamos almoçar. Essa vai ser a nossa comidinha simples de hoje, rápida e prática, né? Então já já volto a falar com vocês. Música Gente, ele tá com os horários tudo esquisito, todo estragado. Antes dessa hora ele já estaria acordado pra almoçar, né? Mas amém. Mas depois ele almoça, toma um banho e pega fogo, né? Então bora, deixa eu ir lá que o alho já tá fritando. Música 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 Bom pessoal, o macarrãozinho pronto, já deu um queijo ralado por cima, vai ser na panela mesmo, só tá esperando ali os nuggets terminarem de fritar na airfryer. E bora almoçar, o Arthurzinho já tá querendo começar a acordar, também já vou dar a comidinha dele e vamos que vamos. Pessoal, eita! Fim da tarde a pessoa aparece aqui, né? Ah, ah, ah. É, não, não pode pegar não. Minha amiga veio aqui. Ai, cansei de subscar com ele no colo. A gente comeu, a gente conversou, a gente bateu papo. Agora ela foi embora, na verdade a gente foi no mercadinho ali perto, que precisava comprar uns negócios. Nem vai ver vocês como é que tá meio churiscando. Uf, tô cansada. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar um banho nessa cera aqui. Ainda temos uma baguncinha ali. Arthur, vem. Ele tá terrível, gente. Né, filho? Vou dar um banho nele e já me preparar, porque daqui a pouco o Cleiton chega, né? E é isso, acho que eu vou encerrar esse vlog aqui, mas aí, gente, eu começo outro, fiquem tranquilas que vai ter vídeos de tudo. Já avisei, né? Já avisei que vai ter vídeo de tudo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, acompanha no Instagram, porque lá tá tudo bem atualizado. Gente, eu tô assim porque ele tá correndo com o meu celular aqui em cima da cama. Mas é isso, tá bom? Vou encerrando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.